André Renato, Xande, Belares e Gilton Berguim E ainda tive o privilégio de ter Arlindo Cruz e Caetano Veloso cantando esse samba Fui lá na varinha de São Salvador Peguei uma chapa sem fazer de lá Fudei pro meu rio do meu redentor Clamei meu amor que é lá de Irajá Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Passaram a vontade de te sentir Sem teu carinho não dá pra ficar Vem para o novo senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Trampou, trampou Não dá pra se parar Eu vou seguir da trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir da trilha do amor Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Peguei uma chapa sem fazer de lá Peguei uma chapa sem fazer de lá Montei pro meu rio do meu redentor Pra ver meu amor que é lá de Irajá Gostei de saudade do nosso calor E tudo que eu quero E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar, te abraçar Mataram a vontade que tanto senti Sem teu carinho não dá pra ficar Recebi para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma vida pra te abençoar E se tiver certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Eu vou seguir da trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir da trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar Eu vou seguir da trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguir da trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você E aquele remendor, aquele remendor, remendor Hoje eu tava aqui em Anchieta comendo Uma galinha como que é meu amor E aí A titia que fez o tempero Que me deu esse disco Que me fez aprender a cantar esse samba Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me deixou Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão Meu amor É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me deixou Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me deixou Vamos falar de mulher, da morena do dinheiro Do batuque do surdo e até do bandeiro Mas não fale da vida que você não sabe Eu já passei, bolso ou menos de samba Converse não para, batuque mais forte A tristeza se cala, eu levo essa vida Do jeito que ela vira É o jeito que a vida quer Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me fez sorrir desse jeito nem sequer Sabe da minha solidão, mulher Que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver desta vida do jeito que ela vira Vamos falar de mulher Vamos falar de mulher E você não sabe, bolso ou menos de samba Converse não para, batuque mais forte A tristeza se cala, eu levo essa vida Do jeito que ela vira É o jeito que a vida quer Alô, Almin Alô, maladrão Alô, maladrão Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Desse jeito Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai envelhecer Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai envelhecer Você já disse que me quer Mas toda vida é eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não estou duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você está me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai envelhecer Deixa acontecer naturalmente Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Deixa que o amor encontre a gente Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vou contar com você amor Pra chegar seja onde for Encontrar no cais Um lugar de paz Para nunca mais Vou viver com a dor, vou contar com você amor Pra chegar seja onde for, todo desamor e a desilusão Não tem mais lugar no meu coração Se eu puder entrar no teu coração, você vai me dar razão A pureta da flor que o teu conversou Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureta, pureta da flor que o teu conversou Verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Num beijo molhado ninguém se conhece, num momento é só prazer Depois de um adeus quando o dia amanhece eu começo a sofrer Então não tem jeito, desculpa pra nós a melhor solução Num beijo molhado ninguém se conhece, num momento é só prazer Depois de um adeus quando o dia amanhece eu começo a sofrer Aí que eles percam, tá só no meu peito, nessa hora que é isso Deu um pouco amor, canta cá Então não tem jeito, desculpa pra nós a melhor solução Baixa essa guarda, baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, não encontrei mais todo amor Em seu lugar achei o meu, só quero me entregar Baixa essa guarda, baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, não encontrei mais todo amor Em seu lugar achei o meu, só quero me entregar Num beijo molhado ninguém se conhece, num momento é só prazer Depois de um adeus quando o dia amanhece eu começo a sofrer Aí que minha festa é o meu, só quero me entregar E até eu esqueci a coração E quando tem jeito, desculpa pra nós a melhor solução Baixa essa guarda Baixa, 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 baixa Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, não encontrei mais todo amor Em seu lugar achei o meu, só quero me entregar Baixa essa guarda, baixa essa guarda em curta distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração, 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 coração Procurei, não encontrei mais todo amor Em seu lugar achei o meu, só quero me entregar André, ganha de ver se chama aqui também Em homenagem às mulheres presentes aqui O Samba de Biá É o seguinte, compadre A mulher sem o homem não é nada E o homem sem a mulher também não é porra nenhuma Então é um pelo outro e outro pelo um e tá tudo certo Elas tão partindo a ver a prosaque Lindas, soberanas, não enxerga o mar Elas tão partindo a ver a prosaque Lindas, soberanas, não enxerga o mar Vão com as baladas sozinhas E chegam de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem elas? O caçador que ironia agora é caçado E o conquistador já conquistado Chegam decididas, são maravilhosas É o bloco das poderosas Elas tiram onda, são tão predadoras Hão pode, feito leuas Elas gritaram independência Não tem mais essa de carência E quem não deu assistência Vai ter concorrência A mulher ela tá querendo amar Diz que minha casa tá voltando o homem Diz que o agueira te pega, te fica Ela devora o coro com o homem O coro com o homem A mulher ela tá querendo amar Diz que minha casa tá voltando o homem Diz que o agueira te pede, se derruma Pede bem só Elas tão partindo a vera pro atalho Lindas soberanas não cheque mais Elas tão partindo a vera pro atalho Partiu! Ferruz! Vamos com as baladas sozinhas E chegam de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem elas? O caçador, que ironia Agora é caçado E o conquistador já conquistado Chegam decididas, são maravilhosas É o bloco das poderosas Elas tiram onda, são tão predadoras Hão pode, feito leuas Elas gritaram independência Não tem mais verda de carência E quem não deu assistência, malandro Vai ter, vovó! Querendo amar Minha canta tá voltando o homem A mulher anda querendo amar Se minha canta tá voltando o homem E se corra, ela te pega sem arroz Mete o pé, mete o pé, mete o pé A mulher anda querendo amar Se minha canta tá voltando o homem Se correr ela te pega, se fica, 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 se Valeu, gente! Quanto a corda do cavaco, troca a corda do cavaco Faz o Mi maior pra mim, bem suave Só um pouquinho, só um pouquinho Cadê o Mi, hein? O Mi! Essa vai pro casal A letra não, a melodia Meu parceiro, flamenguista igual a mim É, beija-flor doente Eu sou salgueiro, mas eu respeito todo mundo Tá tudo certo Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Não vou chorar Mas o meu pranto rolar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Oh, bateria Jamais, jamais, jamais Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Um dia eu vou encontrar Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Eu já perdoei a saudade de você Adeus, querida Eu não vou desanimar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas o meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais, 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 nunca Vou me entregar Eu não vou desanimar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Quando o que for Eu vou importar Em a felicidade Eu já perdoei a saudade de você Adeus, 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 querida Quem sabe até talvez, até talvez, que venha o nosso amor de Deus Um dia eu vou encontrar minha felicidade Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já tenho o meu contato que você Adeus, adeus, adeus querida Quem sabe até talvez, que venha o nosso amor de Deus Que pena, que pena o nosso amor desfeio Que pena o nosso amor desfeio Agora só menor, agora só menor Eu já não sei mais, porque vivo a sofrer Pois eu nada fiz, para merecer Te dei carinho amor, em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho falta de compreensão Você me tem como réu, ocupado em um ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te dei carinho amor, em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, ocupado em um ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra, todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar, não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pedaço Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou-me embora pro outro planeta Na velocidade da luz Por quem sabe de um planeta Eu vou solitário frio Onde eu mostre minha peça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Te dei carinho amor, em troca ganhei gratidão Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, ocupado em um ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra, todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar, não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pedaço Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Por isso, por isso é que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora Viva! Vim embora pro outro planeta Na velocidade da luz Por quem sabe de um planeta Eu vou solitário frio Onde a morte minha peça Talvez assim de uma vez Para sempre Todo mundo erra, todo mundo erra sempre Todo mundo erra Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir, também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou Na paz de um novo amanhecer Vou procurar um novo amor Independente do prazer Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar A luz do palco se acender O show de novo começar O tempo Deus quem vai dizer É abençoar essa paixão Pra poesia se encontrar Com a melodia da canção Pra ter motivos pra cantar Quando a cortina se abrir Quando a cortina se abrir Eu digo não pra solidão E peço pro meu coração Todo caminho é encontrar A paz do novo amanhecer Vou procurar um novo amor Independente do prazer Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar Pra luz do palco se acender E o show de novo começar O tempo Deus quem vai dizer É abençoar essa paixão Pra poesia se encontrar Com a melodia da canção Pra ter motivos pra cantar Quando a cortina se abrir Eu digo não pra solidão Só depois que tudo terminou Entendi Que não era amor E tudo que tivemos Num só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só assim Pude enxergar O que estava tão perto Eu feito um tolo Nem percebi Que na vida hoje Tem que aproveitar Porque Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos Num sorrindo Eu posso garantir Que o nosso caso Ia ser fatal Se na vida hoje Tem que aproveitar Tem que aproveitar Eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Num piscar de olhos Nos olhos Eu posso garantir Eu não sei se o amanhã Que o nosso caso Ia ser fatal Coração blindado Não pega feitiço Eu não lembro mais a letra Não lembro mais a letra O porteiro de plantão Vai daqui dali Vai daqui dali Aos trampos e barranco Tanta coisa que a gente superou O senhor O senhor O senhor é maior Encontre o amor Mas quantidade pensa De amor É no visual Pra gente É bom Mas tem gente Que não pode Não pode Vê Ninguém feliz Que sofre Sofre Gente que não pode ver Ninguém feliz Que sofre Fofoqueira Deixa pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter na colher Em briga de marido e mulher Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Ninguém vai meter na colher Em briga de marido e mulher Aí tem mais um samba No mesmo tom No mesmo tom No mesmo tom É em sal menor É em sal menor Eu fiz esse samba E achei que eu ia entrar Na porrada No meio da rua Porque ninguém gosta De ouvir a verdade Porque é o seguinte Quando a gente pede A filha de alguém Em casamento A gente tem que saber O tamanho da responsabilidade Que está em nossas mãos A gente está tirando Ela da casa dela Malandrade Pode ser a casa mais bonita Mas se a gente vacilar A gente fica de bobão Pede a razão E ela fica na moral Porque quem deu mole Foi a gente Então Quem não tem capacidade Para ser fiel Continue solteiro Por favor Que esse é o papel Que eu faço Quem não sabe trair Não pode casar Com a filha de ninguém Malandrade Malandrade É Até lá Sembora Sembora Essa mulher já está cheia de mágoa Essa mulher já está cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher já está cheia de lamento Essa mulher já está cheia de lamento Porque brincaram com seus sentimentos Porque brincaram com seus sentimentos Aí ó A mulher quando ama Se entrega pra toda vida Mas se for enganada Faz coisa que Deus já duvida Ela é uma dama Que honra A fidelidade Mas também extermina Quem age com falsidade Ela joga a granada e depois Sai bacina É a mulher está aí Que coloca chumbi preparando a comida É a mulher está aí Que adora dar banho de água fervida É a mulher está aí Essa mulher já está cheia de mágoa Essa mulher já está cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher já está cheia de lamento Essa mulher já está cheia de lamento Porque brincaram com seus sentimentos Porque brincaram com seus sentimentos E a mulher quando ama E a mulher quando ama É verdade Se liga nesse papo Não cabe mais um papo Mas cuidado, cuidado Atividade na laje Alô, bateria É a mulher está aí Ela joga a granada e depois Sai bacina É a mulher está aí Que coloca chumbi preparando a comida É a mulher está aí Que adora na banho de água fervida É a mulher está aí Que deixou uma anel Desbiela caída É a mulher está aí Que prepara um suquinho Ela coloca um pouquinho de inseticida É a mulher está aí Que lá na beija-flora Vai deixar você desfilar na avenida É a mulher está aí Além de muito gostosa Ela é muito atrivida É a mulher está aí Eu fiz mais um sal É pra defender as mulheres É menor Vou puxar saca de mulher mesmo Vou puxar saca de homem Eu tô fudido Amaro que certo A minha está dançando com o viadinho ali Quem não puxa saca de mulher Morre solteiro Senão não dá uma moral minha mãe Reservadinho pra ela Chega na balada Ela não quer ser incomodada Aí ela vai procura um reservadinho Pra ela ficar Porque quem tem que escolher a gente é ela A minha é da balada Adora batucada É sempre bem chegada em qualquer Só chega que pode Tá sempre perfumada De roupa importada Vagabundo O azarão de ela Nem aí Se liga aí segurança Atrás da pulseirinha Que ela quer subir Rainha da balada Adora batucada É sempre bem chegada em qualquer Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só chega que pode Tá sempre perfumada De roupa importada Vagabundo O azarão de ela Nem aí Se liga aí segurança Se liga aí segurança Atrás da pulseirinha Ela só vai Ela só vai Ela é atraente, toda desenhada Ela é atraente, toda desenhada A rainha da balada adora a batucada Sempre bem chegada em qualquer bagote Bem acima da mestre de metro Que daí só chega que me pode Tá sempre perfumada, roupa embotada Vagamontoada na díela Vem aí Se liga aí segurando atrás da pulseirinha Que ela quer subir Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Toda desenhada, ela é uma data delícia Ela nova a cena, ela é turbinada Essa rininha de tornar marombada Ela é a traia de toda desenhada Ela só vai, só vai de camarote Ela só vai, só vai, só vai de camarote Ela só vai, só vai de camarote Alô meu mubá! Valeu! Antes de cantar a sessão, eu só vou botar um... Aí! Agora tem que puxar e cortar um pouquinho. Quero prestar minha homenagem ao povo de Nilópolis! Quero prestar minha homenagem aos cachaceiros de plantão aqui presentes! Quero prestar minha homenagem a quem bebe socialmente! A quem bebe escaradamente! Mas eu não vou prestar minha homenagem a quem bebe e dirige! Porque não pode! Porque a gente coloca a vida dos outros em risco e a nossa também! Agora se tiver a pé, enche a cara mesmo que o dinheiro é teu! Você bebe que o teu dinheiro tá tudo certo! Só presta atenção na caminhada até pra casa que muita coisa pode acontecer! Um cachorro pode passar tu pode confundir com a mulher e beijar a boca do cão! Coitado do bicho, não tem culpa de nada! Aí tu passa pelo banco da praça, deita achando que tá no quarto da tua casa! Também não é cama! Aí! Chega em casa, xinga a mulher, mexe com a mulher do vizinho, arruma confusão, vomita onde não é devido e ainda pensa que guarda-roupa é banheiro! Só que não é! Então, pra se conscientizar, o de bêbado não tem dono malandrade! Se liga! Aquilo que era mulher, ela não te acordar cedo, saia da cama, na ponta do pé! Só chamava a tarde, sabia teu gosto, na bandeira da café! Chocolate, biscoito, salada de fruta, ha, 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 ha! Suco segura, velho! No almoço era filé do irmão, com uma coisa lá grega batata corada, um vinho do bom! No jantar era mesmo a fartura do almoço, ainda tinha opção! Mas deu mole, ela despediu! O samba! Ficou com a preta sem razão! Que covardia! Descubrirá o rosto sem confiar, vai ficar ruim, né, compadre? Botou só na batida de... Ô, compadre, seu bom! Ô, compadre, seu bom! Ô, compadre, seu bom! Ô, compadre, seu bom! Ô, compadre! Ô, compadre Meuzé! Ô, compadre, seu bom! Tchau! O bicho pegou, a bolita chegou, o coro levou e o cara entrou O teu choro já não toca, meu bando lhe diz que minha voz sufoca Deu mil ou não, abrocharam-se as cordas e assim desafina e pobre das gemas da nossa canção Se hoje somos folha morta, metais, ensurdina, fechada, cortina, vazio, sarrão Se os duetos não se contam mais, que o sol nos perder a emoção se acabou o gai Pra cá tá, pra cá tá! Nós iremos achar um tom, um acorde com lindo som E fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha nós atrasando o ar e logo! Nós iremos atrapalhar, arrasando o olimpio Olha o povo vestindo-me, os ingressos vão ser esgotados E só tem que conseguir bom Holla, ladai, 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 bailai NILOPOLITANO Lilopolitano É o samba de biá Ainda bem que eu Acabei de chegar Tô em cima do palco e gosto muito de cantar Povo de Nilópolis, quero homenagear A quem é beija-flor e vai pra Sabucaí Querendo ser campeão, pra depois morrer de gui E eu posso contar uma coisa que eu não me engano Salve o povo carioca e o povo nilopolitano Nilópolis é a terra de zambista Graças a Deus, eu agradeço a Deus que me deixou Ser um artista, ser um zambista, compositor Apesar de ser salguerense, eu respeito a beija-flor Atenção zambista nilopolitano, eu vou dizer Quem quiser cantar comigo é só fazer Lê, 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 lê Só você tem o meu amor Não tem porquê motivo a dizer assim Só você sabe o meu sabor Não tem porquê desconfiar de mim Tá pegando a onda do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tá pegando a onda do crime Que é calor A contramão do amor Desconfiança é tão ruim Eu não vou me deixar levar Por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Riva! É você o meu lugar Não tem outra diretriz Bota a palha ali Luba ali! Lê, 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 lê Música Palma da mão, palma da mão, palma da mão Quem cultiva a semente do amor, pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar esse amor, faz saber esperar a tua hora Quem cultiva a semente do amor, pega em frente e não se apavora Se na vida encontrar esse amor, faz saber esperar a tua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar, tá? Quem nasce guerreiro não pode dar louco A galera lá de cima do camarote, aê! Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Se na vida encontrar esse amor, pega em frente e não se apavora Você não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar É dia de sol, mas o tempo pode fechar Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Se na vida encontrar esse amor, pega em frente e não se apavora Manda essa tristeza embora 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 Como a radicão vê um vacidão, devolvendo o movimento Sem que tá pra casa, mas tá sacando, tá muito ligado no processo de vento Simpático é bruto, não é do juiz, do simbônio não se espalha Tem razão de ver o céu, se é esperto, só volta nesse que tem mais O tempo é remédio, o processo é se postando dia a dia Causa da simpatia, tá virando epidemia Eu falei pra você que eu sou muito bom, mas novamente eu vou falar Mas cura essa parte é bom, tá ligado, mas não é mal É um perigo, comércio fodido, garoto vestido, cadeira de bandido Porque ele vive na sombra do patrão, a cada vagabundo é sua provisão Como o de cada vagabundo é sua provisão, como o de cada vagabundo é sua provisão Como o de caô, tá simpático Simpático é bruto, simpático é bruto, simpático é bruto, simpático é bruto, simpático é bruto Simpático é bruto, 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 simpático é Não quer parar, na hora do vamos ver, meu samba é muito aturado Tenho tão de resolver, deixar tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga! Eu vou me atar, eu vou me atar, eu vou me atar Amor, 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 você pode provar Eu vou me atar, eu vou me atar, eu vou me atar Amor, 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 você pode provar Eu vou me atar, eu vou me atar, eu vou me atar O meu samba tem muita fé, quer ver, vem de ser no pé Escuta o som, o som, o som Pra curar o desamor e a tristeza afastar Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar Meu samba é de ar, meu samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é muito aturado Tenho tão de resolver, deixar tudo no lugar Alô, bateria! Vem ver o teu corpo cantar Vem ver o teu samba é assim Amor, 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 você pode provar Mas deixa o comigo, vem ver Vem ver o teu corpo cantar Vem ver o teu samba é assim Amor, 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 você pode provar Mas deixa o comigo, vem ver É que eu sou malandro, paduqueiro Cria lá do morro, salgueiro Se não acredita, vem no meu samba pra ver O couro vai comer É que eu sou malandro, paduqueiro Cria lá do morro, salgueiro Se não acredita, vem no meu samba pra ver Amor, 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 Da batucada Da rapaziada De samba de biá Samba de biá Samba de biá Alô meu bofão de Loponitano Até a próxima se Deus quiser Tchau Ah, pera aí então Grupo Só choque Pensei que era G-choque G-choque é relógio Só choque Só choque Só choque, batucada e 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 só choque Só choque Pra você que toca surdo E você é o meu irmão E você que toca Replica e combateca e a mão E você toca tatã e tá morrendo de alegria E ele toca caixa e ele toca bateria Você toca recorreca e ele toca contrabaixo Você tocando cavaco é um tremendo esculacho Posso dizer uma coisa mesmo, mas não tô doidão Eu falei de todo mundo e não esqueci do violão Que tá de boné na cabeça e eu posso contar pra você Eu tô indo embora, mas não quero nem responder Porque nem me perguntou nada e não tô de mancada Se bobear, fico cantando aqui até de madrugada Olha, eu posso te dizer uma coisa que não tem bloco Mas o nome desse grupo eu tô sabendo que é só choque Só choque, só choque, só choque, só choque, só choque, só choque, batoca Só choque, tchau, gente! Olha o choque! Olha o vi! Ô, só choque, só choque, só choque, batoqueira, só choque Já fiz um samba, hein? Essa beleza, rapaziada! Grande chance! Alô, vamos lá, só choque! Daqui a pouquinho tem molejo! Tchau! Lalaiala! Lalaiala! R.B.D. Soma o intenção! I.U.M.G. Zé! Lalaiala! Lalaiala! Sempa de meia! Só choque, nelaiala! Lalaiala! 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 Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia, faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia, é tomar banho com você, mulher Como você, a gente trouxe a voar Vem com dois apaixonados, se pegando, namorando no chupê A gente trouxe a voar O calor do bairro, vem em mente, eu vou a mão te diz o covê A água cai e vai molhando É o nosso amor de prazer De prazer Vem com dois sabores Vem com dois apaixonados, se pegando, namorando no chupê A gente trouxe a voar O calor do bairro, vem em mente, eu vou a mão te diz o covê A gente trouxe a voar A água cai e vai levando meu bolinha de espuma É o nosso amor de prazer É muito baixo, mereço O calor do bairro, vem em mente, eu vou a mão te diz o covê A gente trouxe a voar A gente trouxe a voar A gente trouxe a voar O calor do bairro, vem em mente, eu vou a mão te diz o covê A gente trouxe a voar A água cai e vai levando meu bolinha de espuma É o nosso amor de prazer É! A gente trouxe a voar A gente trouxe a voar A gente trouxe a voar Para de falar que a minha ex Para do que eu sei que você paga Para que eu tenha namorada De cabida safurada e eu não vou mais voltar Para pela teresma vez Para de cantar me emocionar Para que eu tenha namorada De cabida safurada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é vista Nas rodas de longuista Me tira dessa lista Procura uma na lista E não liga mais a minha casa Para ouvir a minha avó Porque minha vida tá bolada E não tem ação de nós Agora já era, meu amor Toma toda hora uma sessão de praia Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal Agora já era, meu amor Toma toda hora uma sessão de praia Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal Para de falar que é meu ex Para do que eu sei que você paga Para que eu tenha namorada De cabida safurada e eu não vou mais voltar Para que eu tenha namorada De cabida safurada e eu não vou mais voltar Para que eu tenha namorada De cabida safurada e eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem louco na pista Você sempre é pista Nas rodas de conquista Piscina dessa lista Procura uma na lista E não liga mais a minha casa Para ouvir a minha avó Porque minha vida tá bolada E antes Agora já era, meu amor Toma toda hora uma sessão de praia Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal E depois de tanta cena eu mudei o escandal Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal Agora já era, meu amor E depois de tanta cena eu mudei o escandal Alegria, alegria Fala, Chico O dia onde eu venho, todo mundo sabe como é Aonde eu moro, todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar, não muda a pé O dia só da felicidade, na forma da mão Aonde eu venho, todo mundo me conhece Aonde eu moro, todo mundo me conhece E que é preciso caminhar, não muda a pé O dia só da felicidade, é quem merece Opa! Samba de B.A. Quem vejo lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seu espaço conforme as leis As leis de lá Dignidade 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 Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Guerreiro Tem fé Seu prato pé E uma mão Pô colher E o avalado sabe como é Quem sabe como é Tá ligado O que eu conceder Eu sou assim Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Seu prato pé Não sou de correr Tão preparado Para o que vier Fala o que pensou É quem doer Eu sou guerreiro Guerreiro Tem fé Seu prato pé Eu tô mão Pô colher Quem é de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá Dá seu espaço conforme as leis As leis de lá Quem sabe de Dignidade Coisas que o pai Me ensinou Seu parceiro Coisas que o pai Me ensinou Que a mara lá Já sabe como é Eu sou guerreiro 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 Eu tô preparado Fala o que vier Fala o que vier Só quem doer Boa tarde Seu daí Guerreiro tem fé Seu prato pé E o mano Pô colher Quem é de lá Sabe como é Já tá ligado No meu proceder Não se remata Quando o camaré Seu bicho Que a garra São de correr Tão preparado Fala o que vier Fala o que vier Só quem doer Eu sou guerreiro Guerreiro Tem fé Seu prato pé E o mano Pô colher Lá é lá 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 É maravilha Quem gostou Bate palma aí Gente Sossoque Tamo junto E misturado Agora É o seguinte Chega com a gente Vamos nessa Manal Verdade Vamos nessa Beleza Daqui a pouco Grupo Molhejo Palma da mão Palma da mão Tchau 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 Alô Jumarim Simbora aí Lá é lá 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 Só ir pra curtir o som E papai do céu é bom Cuidar de mim Saí pra curtir o som 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 E junto com os meus irmãos Eu tô a bagulho Lá é lá Simbora Simbora Lá é lá Lá é lá É nessa viagem que eu fico a vontade Com a minha bagagem Eu vou Tô junto no tempo Se o positivo não vai ter perigo Eu vou A minha na linda Tirou uma lana Sabendo chegar Eu vou Que vou Eu vou Eu vou Tchau 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 Tchau